Salve, salve você assinante do TV Cabo Mix, este é o seu informativo canal 10 e essas são as manchetes desta segunda-feira, hoje 11 de junho de 2018. Estudante de Odontologia de Fernandópolis é premiada pela Unesp. Você também confere nesta edição, Secretaria do Bem Ambiente promove ações de conscientização durante o mês de junho. Nesta edição você também vê, o governo de São Paulo é valida notas após toda a região dizer que ame Fernandópolis é nota 100. Fernandópolis tem 33 casos de dengue confirmados neste ano de 2018. E ainda homem é preso com quase 7 quilos de maconha em Fernandópolis. Polícia apreende cigarros que seriam entregues em Fernandópolis. E você também me confere, hoje tem a doutora Natália Gentão com o quadro Falando com a Doutora, falando sempre um assunto muito interessante para você. A gente volta em instantes. Polesport, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polesport. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, troféus e tudo o que você precisa para o seu esporte favorito. Na Polesport, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamento de toda a região. Polesport, na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis. Aqui você encontra produtos e qualidade para que você melhore ainda mais o seu desempenho esportivo e qualidade de vida. Ligue já e compre seu material esportivo na Polesport. Fone 3463 9001. Polesport, a melhor loja de produtos esportivos da região. Supermercados Pessoto. Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessoto da Quadro Antônio Brandini e Pessoto Extra no CDH. São três supermercados para melhor de atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha, restaurante e cafeteria. Pessoto sempre com o que há de melhor para você. No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Quadro Antônio Brandini, você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessoto. Quando você pensa em posto de combustíveis, você pensa posto Boa Vista. Tradição. Qualidade. E atendimento de primeira. Gasolina, etanol e diesel com a qualidade Ipiranga. Posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas. Na Avenida Ângelo Del Brassi, 57. Posto Boa Vista. O seu carro agradece. Autoposto Boa Vista. O melhor caminho é aqui. A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas. Para sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer Nossa Linguiça Cuiabana. Casa de Carnes do Pardal. Na Rua Pernambuco, 3630. Telefone 3442-3141 em Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal. A melhor da região. Quem fala é o churrasqueiro. Casa de Carnes do Pardal. Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? RealCred. Venha para a RealCred. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Na RealCred você tem crédito consignado com a melhor taxa. E fique atento na dica que a RealCred vai te dar. Se você vai reformar, construir ou comprar, não compre a prazo não. Compre à vista com o crédito consignado do INSS da RealCred. Assim, você fará o melhor negócio. Confira os planos de crédito consignado do INSS que a RealCred tem para você. E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões. É rápido, é fácil, é RealCred. Avenida Milton Terra Verde, 989 do Centro. RealCred. PIG 173463-3291. RealCred. Desde 2003 com você. Na churrascaria Boa Vista, você tem o melhor rodízio de toda a região. Há 26 anos atendendo e atendendo bem. Com o ambiente climatizado, as melhores carnes, acompanhado de buffet de saladas, pratos quentes, guarnições diversas e também com o melhor marmitex da cidade. Além do rodízio, você tem aquela bebida geladinha. E agora, a churrascaria Boa Vista vai até você com mais uma grande novidade. Buffê completo com rodízio para a sua festa de aniversário, casamento, confraternização de empresa e eventos em geral. O melhor rodízio da região na sua casa, no salão ou na chácara. Ligue Fareco Álvaro Zonta, 1799767-9628 ou na Avenida Anjo Del Grossi, número 73, no Boa Vista. Surrascaria Boa Vista. O melhor rodízio é aqui. Tá aí, mais uma vez, as nossas saudações. A você, meu caro telespectador da TV Cabo B, que se me acompanha pelo Canal 10. E você, meu caro internauta, que me acompanha pelo canal10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prado, estou com você todos os dias no nosso informativo em três horários. Meio-dia, seis da tarde, meia-noite e uma reprise às sete e meia da manhã. Nós temos um comunicado para você que quer fazer um concurso. Em função da parceria com o Governo do Estado de São Paulo e diversas prefeituras do Estado, A Associação Cultura Inglesa de São Paulo comunica a abertura de novas turmas do Programa de Formação Continuada de Professores de Língua Inglesa para a Capital, Litoral e Interior do Estado de São Paulo, para os seguintes cursos. Língua inglesa, realizado pela Associação Cultural Inglesa de São Paulo. Extensão universitária online para professores da rede pública, realizado pela Faculdade Cultura Inglesa. Regras gerais, não poderão participar do programa os professores que já fazem ou farão outro curso, também objeto da Bolsa da Cultura Inglesa SP ou de outra instituição. Pré-requisitos a todos os candidatos devem ser professores portadores de licenciatura em língua inglesa, permitida a dupla licenciatura entre inglês e português, efetivos ou temporários, que estejam obrigatoriamente ministrando aulas de inglês na rede pública estadual, ou professores efetivos com língua inglesa designados para funções relacionadas à formação continuadas. Um segundo item é que os candidatos devem ser professores efetivos em língua inglesa, permitindo-se também a candidatura de professores efetivos de língua portuguesa, desde que tenham licenciatura dupla e estejam ministrando aulas de língua inglesa na rede pública estadual, Etex e Fatex. Os candidatos poderão ser UFA em língua inglesa ou com aulas atribuídas prioritariamente no CELS. Além dos requisitos acima, para o curso da extensão universitária online para professores da rede pública, o candidato deve ter concluído o módulo 9 de língua inglesa ou na cultura inglesa, ou obter uma classificação superior ao módulo 9 no teste de língua inglesa, ou ainda ter o TOEIC, com pontuação acima de 700 pontos. Curso de língua inglesa realizado pela Associação Cultural Inglesa São Paulo. Testes de classificação, os testes não são eliminatórios, apenas classificatórios. Para os cursos de língua inglesa, na cultura inglesa, os testes serão presenciais. Período de inscrição para os testes de classificação, para o teste presencial de classificação, o candidato deverá fazer a sua inscrição para o teste por telefone, na filial em que deseje frequentar o curso de língua inglesa, no período de 28 de maio a 25 de junho, das 8h30 da manhã às 5h da tarde. Já indicando o horário em que deseja realizar o teste. Locais, unidades da cultura inglesa de Americana, Araraquara, Bauru, Butantã, Campinas, Diadema, Franca, Guarulhos, Higienópolis, Indaiatuba, Ipiranga, Itaim, Itaquera, Jabaquara, Limeira, Marajoara, Mauá, Osasco, Penha, Pirituba, Santana, Santo Amaro, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Tatuapé, Vila Carrão, Vila Mariana. Os endereços e telefones constam no item 1.6 deste documento. 1.5. Documentação a ser apresentada pelo candidato no dia do teste presencial. Cópia do diploma de licenciatura em língua inglesa ou histórico escolar. Declaração do diretor da unidade escolar da rede estadual, confirmando que o candidato está atualmente ministrando aulas de língua inglesa na escola. Cópia do último lerite. E observação, os documentos não serão retidos nesta ocasião. Endereços, telefones e horários de cursos de língua inglesa para os alunos professores que não forem dispensados do nível 9 no teste de classificação. A sua cidade deve conhecer o projeto que, infelizmente, as escolas não divulgam e falta professores para completar o número mínimo de alunos. Teacher Fátima, São Paulo, obrigada. Teacher Fátima que assumiu essa nota e é claro que é muito importante. Pois não, diretor? Mulher do Dilmo. Mulher do Dilmo. Do Dilmo, alguns que estão... Ah, tá certo. Eles são meus amigos do Facebook. Alô, Fátima. Um grande abraço para vocês aí em São Paulo, sempre acompanhando a nossa programação, né? Em São Paulo que eles estão, né? Em São Paulo, né? Sempre acompanhando o nosso informativo canal 10. Então, Fátima, é o que a gente estava colocando aqui no início do nosso comentário, né? É de extrema importância. Eu já comentei isso aqui no nosso informativo e volto a dizer. Todo mundo sabe que quando eu formei em jornalismo, em 2010, eu e meu amigo do Batista, que também está me acompanhando neste momento, lá... Ele está onde agora? Em São Paulo? Ele está em São Paulo, mas eu não lembro. É... Carapicuíba. Ele está me acompanhando lá em Carapicuíba. A gente teve no SBT, a gente teve na Record, a gente teve na Band, na Gazeta e na Cultura. Dessas cinco emissoras, a única emissora que me atendeu realmente, que quis conversar comigo, foi a TV Cultura. E aí o diretor fez a seguinte pergunta. E o seu curso de inglês? Eu não tinha. E continuo não tendo. Então, é hora da gente sempre especializar no curso de inglês. Então, tendo um bom professor, é o que vai acontecer do cara arrumar um bom serviço. Até outro dia eu falei, tem que aprender alemão, espanhol, tem que ser um poliglota. Mas é muito complicado, né? A gente muitas vezes não tem tempo. E a gente perde grandes oportunidades por falta de um bom curso de inglês. Então, essa especialização aí que está fazendo com que os professores da rede pública estadual estejam cada vez mais capacitados, só vai facilitar mais, só vai trazer novos conhecimentos a eles. Então, vamos fazer por onde eles realmente estarem classificados muito em breve nesse sistema, que hoje está tudo presencial, está tudo semipresencial. Hoje em dia, tudo online, fica muito mais fácil da gente aprender, né? Tem Rio Preto aqui próximo, quer dizer, não é tão longe, estamos a 120 quilômetros mais próximo. Então, o pessoal pode, de repente, fazer uma vaquinha aí com as gasolinas, porque a gasolina não anda tão barata quanto há algum tempo atrás, né? E aí, evidentemente, vai poder fazer esse curso, que é de suma importância também, né? Vamos para a próxima informação. Olha só, estudante de odontologia da Universidade Brasil, Camp Fernandópolis, a Ângela Maria Armelim, foi premiada no 8º Congresso de Odontologia da Unesp, realizado no dia 25 de maio, na cidade de Arassatuba, apresentando o estudo Perfil Epidemiológico e Mortalidade de Pacientes com Carcidoma Bucal no Centro de Especialidades Odontológicas de Fernandópolis. O trabalho foi desenvolvido através de uma parceria entre a Instituição de Ensino Superior e a Prefeitura, com a orientação da professora doutora Luciana Simonato de Oliveira e participação da doutora Karina Fernandes. O trabalho teve também a colaboração das alunas Alberta Silva Costa e Ana Clara Fontes Mafra, traçando o perfil dos casos de carcinoma, tipo de cáncer que pode surgir em praticamente todos os tecidos do corpo, no caso, em pacientes que são atendidos no CEL, Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura de Fernandópolis. O trabalho foi muito elogiado pela banca avaliadora. Para o secretário municipal de saúde, Flávio Ferreira, essa premiação mostra a importância das parcerias que estão sendo desenvolvidas em Fernandópolis. As universidades, com os processos de pesquisas, sempre trazem inovações tecnológicas e científicas para a população, que acaba ganhando muito com isso, em especial com atendimento atualizado. Ou seja, todos só têm a ganhar, destaca o secretário. E é bom a gente falar alguma coisa de positivo da nossa querida Universidade Brasil, que, inclusive, minha filha, é uma das acadêmicas lá dessa universidade, que vem aí se destacando muito no Brasil todo. Como eu já disse em uma edição anterior, ela já foi atacada muito pejorativamente no passado, e hoje, quando a gente vê um destaque de uma aluna de odontologia, está sempre colocada de uma forma bonita, ou seja, sendo valorizada na cidade de Araçatuba, em outros lugares, mostra o grande valor que a Universidade Brasil está tendo nos últimos tempos. Quer dizer, muita coisa tem mudado, os cursos estão cada vez mais melhorando, e a Universidade Brasil está tendo, sim, o posto que merece, o posto com grandes professores e agora também com grandes acadêmicos, né? A gente fica feliz de dar uma boa notícia como essa, uma salutar notícia sobre a nossa Universidade Brasil, a antiga Unicastelo, né? Então, está aí mais uma informação para você. E a terceira dessa edição é que a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Fernandópolis está com inscrições abertas para as aulas de basquetebol para meninas com idades entre 7 e 12 anos. As aulas fazem parte do projeto Basquetebol Formando Cidadão da APAB, Associação de Pais e Amigos do Basquetebol, em parceria com a Prefeitura e Secretaria de Esportes. As meninas interessadas devem procurar o professor Rodrigo Antônio Garcia, o Diguinho, no horário de aula ou a própria Secretaria de Esportes. Todas as participantes ganham uniforme de treinamento. As aulas acontecem de segunda e quarta-feira, das 17h30 às 18h30, na quadra da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na rua Kazuyoshi Bempo, 305, no bairro Morada do Sol, lá no antigo clube da CESP. O basquete, para elas, vai melhorar a coordenação, concentração, rapidez, o reflexo e também a agilidade, as habilidades locomotoras e, com certeza, irá contribuir para a resistência e também os aspectos emocionais, por se tratar de um esporte em equipe, que incentiva a sociabilidade da criança e também ensina a agir e tomar decisões com rapidez, além de lidar com situações problemáticas, incentivando a criança a ter autonomia, destacou o treinador Antônio Garcia, o Diguinho. Com certeza, né? Muitos esportes, além de cuidar do corpo, cuidam também da cabeça, cuidam também das estratégias, da maneira com que a criança vai resolver os seus problemas. E o basquetebol, indiscutivelmente, vai fazer com que as crianças aprendam, como foi dito aí na nota, trabalhar em equipe, valorizar cada membro da equipe e saber que tudo a gente pode resolver quando a gente encontra bons parceiros. E é isso que o Diguinho e toda a sua equipe está tentando despertar aí nas crianças que vão aprender a arte do basquetebol. É muito bom, é muito salutar, enquanto uma criança está praticando esporte, não está pensando nem fazendo bobagem. Então ela já vai naquele ritmo praticando esporte, depois vem a fase da adolescência, vem a fase mais, vamos dizer assim, vulnerável da criança, que ela não sabe se ela é adulta ou se ela é criança, enfim. Então ela estando bem estruturada com um bom esporte, ela vai desenvolver da melhor maneira possível. Ora, para se entender o presente e vislumbrar o futuro, é preciso conhecer o passado. Por isso, uma das disciplinas do primeiro ano do curso de medicina é a história da medicina. No curso da Universidade Brasil, Campus Fernandópolis, o tema tem merecido bastante destaque. E por isso, além do conteúdo aplicado em sala de aula, os alunos iniciantes também produzem um trabalho extra de dramatização de temas estudados, desde a antiguidade aos dias atuais, uma forma de se motivarem a um estudo mais aplicado e também de se envolverem mais com a matéria. Todos os alunos das cinco turmas do primeiro ano do curso participam à atividade divididos em grupos. Ao todo, 40 grupos, somando mais de 400 alunos, apresentam encenações ligadas a oito temas dados pelo corpo docente do módulo de saúde coletiva. Civilização grega, civilização romana, alta idade média, século V ao século X, baixa idade média, século XI ao século XV, séculos XVI e séculos XVII, séculos XVIII e séculos XIX, século XX e, por último, o século XXI. As dramatizações dos alunos são avaliadas desde o conteúdo didático, apresentado até a sua produção, como trilha e cenografia. O professor José Martins, coordenador do módulo de saúde coletiva, afirma que a atividade desperta maior interesse por parte dos discentes, quanto à matéria e também o incentiva ao trabalho de grupo e também de pesquisa. A cada ano, notamos uma evolução na organização das dramatizações. Além das apresentações cênicas, também ganhamos apresentações em vídeo, com a produção de vídeos que, inclusive, foram postados no YouTube. Isto é muito gratificante, pois demonstra que eles estão cada vez mais motivados ao estudo do tema. Destacou o coordenador indiscutivelmente. O jovem aprendiz de medicina vai saber que, para tudo, existe um princípio, meio e fim. Pode-se voltar até no tempo em que não havia médicos. Havia os boticários que produziam os próprios medicamentos e traziam ali toda a sua experiência enquanto, digamos assim, pseudocientistas e conseguiam desenvolver, sim, sérias moléstias, sérios problemas. Então, a gente vai aprendendo com a cultura de muitas pessoas aí o que foi a medicina no passado e o que ela pode ser no presente. Claro que o grande sonho de todos nós é que um dia todas as moléstias encontrem cura. Dizem que para tudo há cura, só não há cura para a morte. Mas, infelizmente, há doenças terríveis, como, por exemplo, o câncer, que ainda não se conseguiu resolver o problema. Por que ele ainda não foi resolvido? A gripe, né? Que existem vacinas, uma série de coisas, mas não existe ainda a cura completa, a prevenção completa. Mas, enfim, é uma série de coisas aí. Parabéns ao pessoal que está realizando essa extensão universitária aí que eu tenho certeza que só vai acrescentar muito para os nossos jovens acadêmicos do curso de medicina. Comemorado na terça-feira, dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente é lembrado todos os anos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com uma série de ações de conscientização. Durante todo o mês, serão realizadas diversas atividades, dentre palestras, exposições, encontros com organizações sociais e visitas, eventos que são direcionados para toda a comunidade, em especial os alunos da rede municipal. O objetivo principal das atividades é conscientização, pois, apesar de muitos acreditarem que a mudança deve acontecer em escala mundial, e que apenas uma pessoa não consegue mudar o mundo, é fundamental que cada uma faça a sua parte e que toda a sociedade reivindique o cumprimento das leis ambientais. Todos devem assumir uma postura de responsabilidade ambiental, pois só assim conseguiremos mudar o quadro atual, explorou a Secretária do Meio Ambiente, Stephanie Sugahara. Dia 13 do 6, às 8h30 da manhã, acontece a palestra Sustentabilidade com o Grupo Melhoridade, no CRAS Vida Nova, no Centro de Educação Ambiental Porto Municipal. No dia 17, acontece às 8h30 da manhã, um evento especial com entidades sociais. De 18h a 22h, ocorre a exposição ambiental na Biblioteca Municipal. De 25 a 29 de junho, visitas na Estação de Tratamento de Esgoto, na ETI, em escolas municipais. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no dia 15 de dezembro de 1972, durante a Conferência de Estocolmo, na Suécia. A proposta desta data é chamar a atenção de todos os governos mundiais sobre a necessidade de implantar medidas emergenciais para prevenir a degradação do meio ambiente. O principal objetivo da Semana Nacional do Meio Ambiente é conscientizar a comunidade sobre a importância de preservar os diferentes tipos de ecossistemas. A gente sempre explana, eu até na condição de professor de geografia, a gente sempre explica para os nossos alunos a importância que é o meio ambiente. E eu me lembro, faz muito tempo, um camarada aqui da cidade de Fernandópolis fez algumas manifestações contestando o problema do zoológico municipal que acontecia aqui. E alguns radialistas, sinceramente falando, até um deles já não está mais aqui entre nós, andou criticando, dizendo que era papo de boçal. Nunca foi papo de boçal. Papo de boçal é você não respeitar o meio ambiente. Tanto é que agora a gente está sentindo aí as consequências das coisas erradas, das cacas que o homem fez com a natureza. E vamos sentir muito mais a questão da falta d'água. O grande problema que é a falta d'água que está acontecendo. E vale lembrar também que naquela mesma época, em 92, teve a Eco 92. Infelizmente, o único país que não esteve presente na Eco 92 foi quem? Os Estados Unidos da América. Olha que absurdo, né? A nação mais rica do mundo não esteve lá presente. E é onde a gente padeceu e padeceu muito, né? As consequências foram muito grandes. Nesses últimos 26 anos, muita coisa mudou e para pior, né? O clima está cada vez pior, cada dia mais indefinido, por conta do quê? Do desrespeito à natureza. Então, vamos conscientizar. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, né? É como aquela história do beija-flor que ia apagar o incêndio no bico. Aí todo mundo falou, mas você acha que ia apagar o incêndio colocando agora no bico? Ele falou, estou fazendo a minha parte. Se todos nós acendermos um fósforo, iluminaremos o mundo. Só não pode fazer isso e perde depósito de botijão, né? Senão a coisa fica complicada. Vamos lá. Duas partidas deram um pontapém inicial nas disputas da décima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão, na noite da última sexta-feira. Destaque para o empate entre Fernandópolis e Bandeirante, que deixou o time de Biruguí empatado em pontos com a Inter de Bebedouro, na liderança do Grupo 2. A partida foi disputada no estádio Claudio Rodante. E apesar das muitas chances criadas, as duas equipes não conseguiram tirar o placar do zero. Com isso, os donos da casa seguem na lanterna, com oito pontos, e o time mandante, que perdeu a chance de dormir na liderança isolada, que está segundo com 19 pontos. O outro jogo da noite também terminou empatado, mas com uma chuva de gols, de 3 a 3 para Catanduvense e também para o Taquaritinga, disputado no estádio Silvio Salles, na cidade de Catanduva. Com o resultado, ambos seguem na briga pela quarta posição, que atualmente é do Taquaritinga, com 13 pontos, 2 na frente do Catanduvense. Nessa primeira fase, os 40 times estão divididos em cinco grupos, de oito times que jogam entre eles em turno e retorno, sendo que apenas os três primeiros de cada chave avançam para a sequência da competição, além do quarto melhor colocado dentro dos grupos. Está aí, o FFC, Fernandópolis Futebol Clube, que está fazendo aí uma campanha amarga, difícil, não está sendo nada fácil, continua a lanterna aí, mas eu tenho certeza que o esmero, que o esforço aí dos nossos técnicos, do técnico do time, dos nossos atletas, poderão fazer a diferença, por que não? Eu tenho certeza que Fernandópolis torce para o nosso FFC. Fernandópolis se esmera, sabe, vibra quando acontece aí uma vitória. Se está acontecendo algumas derrotas ou empates, é sinal que a coisa não anda boa para a nossa águia Fernandópolis. O negócio é ter uma estratégia melhor para seguir adiante, para fazer o que há de melhor para a nossa torcida. A torcida do FFC, a torcida Sangue Azul, ama realmente esse time e quer realmente um retorno melhor, quer um desempenho melhor do nosso Fernandópolis Futebol Clube no campo. Aquela história, lembra quando o técnico Parreira falava assim, a entrada do gol é só um detalhe, mas é um detalhe que faz a diferença. Fez gol, deu ponto, já era, bicho. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que realmente fazer o que há de melhor para a nossa torcida fernandoponense. O governo do estado de São Paulo valida nota, após toda a região, dizer que AME Fernandópolis é nota 100. Pela primeira vez desde a sua inauguração, os munícipes de toda a região afirmaram que o AME Fernandópolis é nota 100. O médico ambulatório, o Ambulatório Médico de Especialidades, o AME de Fernandópolis, gerenciado pela OSS Santa Casa de Andradina, conquistou a nota geral de 100%, se destacando entre os melhores do estado de São Paulo. Como funciona a pesquisa? A pesquisa coordenada pelo Serviço de Atendimento ao Usuário Saúl do AME reúne dados com a opinião dos pacientes em seis indicadores específicos, espaço físico, ambulatório, nota geral e atendimento nas áreas médicas, de enfermagem, recepção e por outros profissionais. O objetivo do AME é proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão por meio da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados, atendendo a necessidade regional dos problemas de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados da rede básica pela sua completidade, mas que não precisam de internação hospitalar ou atendimento urgente. O AME recebe pacientes encaminhados pelas unidades básicas de saúde dos municípios. É público e notório que a melhoria continua, a melhoria contínua da qualidade dos serviços e a eficácia permanente do sistema de gestão é a meta do Ambulatório Médico de Especialidades, o AME de Fernandópolis. A cada trimestre, esta política vem conquistando resultados, beneficiando diretamente os usuários que reconhecem a responsabilidade, comprometimento, a transparência, a ética, a humanização e a credibilidade da unidade. Sempre trabalhando em sintonia com o diretor Sebastião Sérgio da Silva, a gerente administrativa Glaucia Basaglia Zancki destacou o reflexo da pesquisa no ambiente de trabalho. O nosso trabalho é realizado diariamente para atender nossos usuários. Nossos profissionais são totalmente qualificados para isso. Fico muito feliz, em nome da instituição, com a avaliação desta pesquisa, pois esta é a retribuição de nossos pacientes e o resultado do nosso trabalho finaliza ela. Olha, parabéns aí o pessoal do AME. Eu só tenho uma questão a fazer. Se você estiver nos acompanhando neste momento, por favor, pode ligar aqui para o canal 10, pode vir dar uma entrevista, que eu teria o maior prazer de entrevistar. Mas eu queria saber só uma coisa. Por que todo mundo que precisa do AME acaba indo para a Votuporanga? Tá. E outra? Perguntaram alguma coisa para você nessa pesquisa? Para você, Salvador, perguntaram alguma coisa? Para mim também não. Sabe, não estou querendo botar em xeque a credibilidade da pesquisa. Só que eu queria que vocês me respondessem isso. Sabe, o pessoal fala que eu sou muito de cutucar o poder e tudo mais. Eu só estou perguntando. E quem pergunta merece uma resposta. Então, se os senhores estiverem nos acompanhando, os microfones do canal 10, esse que está aqui, esse que está aqui, está aberto para vocês virem aqui nos responder a essa pergunta. Que eu queria saber. Por que que todo mundo que precisa do AME tem que ir para a Votupor? E não faz aqui. Só isso. Se vocês me responderem isso daí, a gente vai... Ah, cada um é especializado em uma coisa. Então, especifica. Por que o AME daqui faz. E o que o que o de Votuporanga tem que o daqui não tem. Que todo mundo é levado para lá. Né? Vamos para a segunda, para a penúltima, né? Segunda não. A oitava. Penúltima notícia. A EMF João Garcia Andréu, através do Grêmio Estudantil Responsabilidade Social e Ambiental, deu início em mais uma edição do projeto Lacre Amigo. Ação que teve início no ano passado e conta com a participação de alunos, toda a equipe escolar e comunidade. A segunda edição do Lacre Amigo vai até o final do mês de outubro e visa arrecadar o maior número possível de LACs, que posteriormente serão destinados às sucessões de voluntários contra o câncer, a VCC. Além de promover a solidariedade e a participação de todos na escola, o projeto tem a necessidade de trabalhar virtudes com o respeito ao próximo, justiça, amizade e solidariedade, que são valores necessários para a convivência humana. Além de princípios da democracia, são importantes para serem trabalhados no ambiente escolar, explana o diretor André Luiz. Para a realização do projeto, a Escola Andréu conta com diversos colaboradores, entre eles a Secretaria do Meio Ambiente, o Poder Legislativo e empresas. A meta de arrecadação é de 240 litros de Lacre e a sala vencedora terá como premiação um passeio que acontecerá no mês de novembro no Clube Água Viva. Está aí incentivando as crianças sobre a importância que se tem ambiental, que é tão importante. Parabéns à direção da Escola Andréu, sempre marcando presença aqui, sempre tem uma nota sobre a Escola Andréu aqui no nosso Informativo Canal 10. E é bom também, o pessoal da imprensa e da Prefeitura, tudo bem que vocês vão dar prioridade para, enfim, as escolas municipais, mas as escolas estaduais fazem trabalho muito bom também, né? Então, vamos pedir aí para a nossa Escola Tanuri, para a Escola Cáfaro, para a Escola Arbelino Ferrari, mandar notas aqui para a gente poder divulgar também os bons trabalhos que são desenvolvidos lá. Por exemplo, a gente já divulgou aqui, dentro do nosso informativo, o projeto Cantadores e Contadores de História, que foi muito bom, cultural, feito pelo professor Getúlio Lima, lá da Escola Tanuri. Também a Feira de Ciência, nós fizemos um programa especial na Escola Antônio Tanuri, o ano passado. Na Escola Cáfaro também, a gente já fez uma Feira de Ciência, trabalhamos com eles de uma forma bacana. Mas o pessoal, façam o release e mandam para cá, né? Porque o pessoal da Prefeitura, creio eu que está mais assim, focado nas escolas municipais. Mas as estaduais também fazem trabalho muito bom, e é claro que todas elas fazendo trabalho bom, merecem destaque e a gente tem que divulgar aqui, sim, com certeza, né? Vamos para a última. Olha só. Fernandópolis registrou, até o mês de maio, 33 casos de dengue. Outros 46 exames tiveram resultado negativo e ainda 16 pessoas aguardando o resultado das análises laboratoriais. Mesmo com números ainda considerados baixos, a população precisa manter os cuidados para evitar a doença, já que o índice de infestação do município está em 3,4. O índice de pretéon, em 3,4, é considerado situação de alerta. Esta variação define a quantidade de insetos em fase de desenvolvimento encontrado nas habitações humanas pela quantidade de total vistoriada. De acordo com a análise, que foi realizada em abril, de cada 100 casas visitadas, três tinham a larva do mosquito da dengue. A Secretaria Municipal de Saúde, com os agentes dos vetores, realiza um trabalho intenso de prevenção com visitas às casas e orientações aos moradores. Mas a colaboração da sociedade é fundamental para evitar a doença. Zika. Para Zika vírus, foram registradas duas notificações, todas descartadas. Chikungunya. Para Chikungunya, o município teve 11 notificações, com dois casos positivos, seis descartados e três pendentes, aguardando o resultado. Para evitar dengue, Zika e Chikungunya, doenças causadas pelo Aedes aegypti, é preciso combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vazinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tampores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros. Está aí, né pessoal? É muito melhor você prevenir do que você remediar. Se as pessoas tivessem a consciência do quanto esse mal vai ser, sabe, terrível para a saúde da população, eles teriam muito mais cuidado, muito mais cautela. Infelizmente, ocorre muito descaso por parte das pessoas. Aquela velha história, tem que mexer no bolso, tem que multar. A partir do momento que começa a multar, o brasileiro começa a cuidar melhor do seu quintal, a ter um pouco mais de cuidado para evitar o terrível mal da dengue, da chikungunya, do zika vírus e tantos outros problemas, né? Eu teve até uma amiga minha que estava com chikungunya, né? Ah, mês passado, eu não vou falar o nome dela aqui, mas enfim, ela teve esse problema e até um aluninho, pode falar? Ele falou assim, fulana, você está com chikungunya? Quer dizer, ele não sabia falar chikungunya, né? Falou chikungunya, mas enfim, é um mal terrível, a pessoa tem consequências terríveis e é um sério problema. Então vamos cuidar, é muito melhor você cuidar do seu quintal para que você e nem o seu vizinho e outras pessoas próximas da sua casa não seja a próxima vítima. O que não vamos falar agora? Vamos para o diz que passa. Olha só, meu caro Edner, você está com desânimo, você está com tristeza, diz que passa. Uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você vai ligar neste exato momento no 3462-3227 ou acessar dizquepaz.com.br Todos os dias uma nova mensagem para você. Meu caro Edner, hoje é dia 11. Hoje é dia da Batalha Naval de Riachuelo. Olha só, uma data muito importante para a nossa história. Dia também da Marinha Brasileira. Todos os marinheiros aí, o nosso abraço, o nosso respeito, o nosso carinho. Hoje é dia também do educador sanitário. Eu não sei, mas seria aquele cara que orienta sobre os cuidados que você deve ter de higiene na sua casa. O educador sanitário hoje seriam os agentes de saúde que andam aí pelas cidades. Então, parabéns a todos esses profissionais e vamos fazer uma divulgação aqui rapidinho da primeira porcada da APAI que vai acontecer no próximo dia 1º de julho das 11 da manhã às 2 horas da tarde. O cardápio é porco no tacho, arroz branco, farofa com torresmo, couve com manteiga, mandioca e feijão rico. Deve ser isso, né? E o show ao vivo é feijão rico? Feijão gordo. Feijão gordo, é isso? O que é feijão gordo? Feijo, linguiça. Ah, aquele? Uma delícia, hein? Uma feijoada e tanto, né? Sabe quem vai estar animando lá? O nosso querido amigo, o nosso colega, o Alan Mateusa. Um abraço, o cantor das entidades sociais. Grande abraço para você, Alan Mateus. Muito obrigado pelas suas palavras ditas ao meu respeito outro dia no Facebook. Grande abraço e bom show aí, boa porcada que vai acontecer no dia 1 de julho das 11 às 2 da tarde lá, olha só, um show no Rotary Club 22 de maio na Avenida Brasília 666 lá no Parque das Nações. Todo mundo está convidado, né? Nós voltamos daqui a pouquinho com o Noticiário Policial. Supermercado Pessoto Flex Muito mais moderno e com amplo espaço. No alto atendimento você encontra tudo o que precisa rapidinho. Aqui você sempre tem muita qualidade e uma equipe com muito bom gosto para atender você cliente amigo. Venha conhecer a nossa cafeteria e saborear o Ice Coffee um delicioso pão de queijo além do suco detox. O Pessoto Flex tem o açougue sempre com as melhores carnes. Na feirinha você tem frutas legumes e verduras sempre fresquinhas. Na padaria os melhores bolos pães e verdadeiras delícias com o mais variado cardápio. No Pessoto Flex você tem um amplo restaurante também para fazer suas confraternizações. Pessoto Flex qualidade e ótimos preços em um só lugar. O barato é aqui. Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? RealCred Venha para a RealCred empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS Na RealCred você tem crédito consignado com a melhor taxa. E fique atento na dica que a RealCred vai te dar. Se você vai reformar construir ou comprar não compre a prazo não compre à vista com o crédito consignado do INSS da RealCred Assim você fará o melhor negócio. Confira os planos e crédito consignado do INSS que a RealCred tem pra você e também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões. É rápido é fácil é RealCred Avenida Milton Terra Verde 989 do Centro RealCred PIG 173463 3291 RealCred desde 2003 com você. Quando você pensa em posto de combustíveis você pensa posto Boa Vista tradição qualidade e atendimento de primeira gasolina etanol e diesel com a qualidade Ipiranga posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas na Avenida Ângelo Del Brasi 57 Posto Boa Vista o seu carro agradece Autoposto Boa Vista o melhor caminho é aqui Na churrascaria Boa Vista você tem o melhor rodízio de toda a região há 26 anos atendendo e atendendo bem com o ambiente climatizado as melhores carnes acompanhado de buffet de saladas pratos quentes guarnições diversas e também com o melhor marmitex da cidade além do rodízio você tem aquela bebida geladinha e agora a churrascaria Boa Vista vai até você com mais uma grande novidade buffet completo com rodízio para sua festa de aniversário casamento confraternização de empresa e eventos em geral o melhor rodízio da região na sua casa no salão ou na chácara ligue Farco Álvaro Zonta 17 99767 9628 ou na avenida Ângelo Del Grossi número 73 no Boa Vista surrascaria Boa Vista o melhor rodízio é aqui vai praticar esportes passe na Esporte U a loja que incentiva a prática de esportes temos a melhor loja em roupas tênis chinelos bolas luvas mochilas moda fitness e muito mais para você na Esporte U você tem o melhor atendimento qualidade preço baixo não importa o esporte que você pratica aqui você encontra o melhor para o seu esporte futebol ciclismo academia luta basquete natação tênis e todos os esportes que você mais gosta a Esporte U fica na rua Brasil 2040 no centro Esporte U porque a vida pede sempre mais a casa de carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas para sua segurança e para o seu paladar mais requintado temos bebidas carvão para churrasco e mercearia venha conhecer nossa linguiça cuiabana casa de carnes do Pardal na rua Pernambuco 3630 como que vamos cantar telefone 3442 3141 em Fernandópolis casa de carnes do Pardal a melhor da região quem fala é o churrasqueiro casa de carnes do Pardal ok vamos rapidamente para o noticiário policial olha é dinheiro defunto era menor hein eu estou com a camisa mais apertada do que minha situação financeira olha só está colando tudo acho que eu me bordei também né quando eu comprei ela não estava tão justa assim mas vamos lá olha um bebê de um mês e quatro dias de vida foi salvo com a ajuda da equipe do SAMU de Votupuranga após engasgamento a ocorrência foi nessa noite e a pequena passa bem após o susto o Votupuranga todo apurou que a bebezinha se engasgou durante a amamentação e desmaiou a equipe de paramédicos foi chamada e quando chegou já encontrou a criança reanimada pela mãe porém chorosa e assustada a criança foi levada ao pronto-socorro para avaliação e está tudo bem graças a Deus né olha um sujeito identificado pelas iniciais de LVP foi preso por tráfico de drogas na rua Ícaro, no bairro Antônio Marim aqui mesmo em Fernandópolis com ele a polícia militar encontrou sete tijolos de maconha sendo um parcialmente fracionado e outras cinco porções menores totalizando 6.880 quilos da droga ainda foram apreendidos um aparelho celular e a quantia de 720 reais o indivíduo foi levado à delegacia onde ficou à disposição da justiça uma carga de cigarros contrabandeadas do Paraguai que seria entregue em Fernandópolis foi apreendida ontem no quilômetro 375 da rodovia Assis-Chateaubriand no ESP 425 em Parapuã três homens foram presos com a carga em um caminhão com placas de Curitiba estado do Paraná e um veículo de Paraty placas de Humuarama também do Paraná ao todo foram apreendidas 250 caixas de cigarro que estavam escondidas no meio do sofá o dono da carga disse que pagou 100 mil reais pela mercadoria que seria revendida em Fernandópolis os indivíduos foram levados presos para a Delegacia Policial Federal de Marília quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar de Jales com cerca de 30 kg de maconha que estava sendo transportada em um veículo a PM chegou aos transportadores após uma denúncia anônima a prisão e a apreensão aconteceram no cruzamento da rodovia Eufli Jales com a rodovia vicinal Osório Donda em Jales a droga estava escondida em um gol de cor preta vinda do Paraguai e iria abastecer a cidade de Jales mas um cerco da Polícia Militar nas proximidades das entradas das cidades desmanterou o esquema dos traficantes. A polícia encontrou um saco plástico grande contendo 14 tijolos inteiros de maconha e mais sete pedaços menores da mesma droga os criminosos, todos moradores da cidade de Jales foram encaminhados à central da Polícia de Jales e posteriormente serão recolhidos à cadeia pública também daquela cidade. Tomara que fiquem por lá é aquela velha história. De nada adianta a polícia armar todo esse esquema todo esse esforço para depois a justiça ir lá e soltar a gente tem que parar com essa história da polícia prender e da justiça soltar porque aí fica complicado as leis tinham que ser mais duras mas quem é que faz as leis nesse país? Não é o juiz não, ele julga as leis são os deputados lá em Brasília então pensa muito bem em quem você vai colocar no poder este ano porque eles são responsáveis pelas leis do nosso país ok? Olha, uma mulher de 41 anos foi detida por desacato após ir até a central de flagrantes para registrar a ocorrência segundo o boletim de ocorrência a mulher foi até a central de flagrantes para registrar o boletim de omissão de socorro onde noticiou que seu marido está em estado vegetativo necessita de cuidados em casa ela solicitou via e-mail uma avaliação médica para o seu marido mas até o final do dia ela não foi atendida no período da noite durante a elaboração do boletim de ocorrência a mulher começou a reclamar que estava demorando muito falando você está demorando demais para o atendimento você tem por obrigação registrar da forma que eu quero nesse momento o investigador que estava registrando o caso disse para a mulher parar pois ela estava fazendo do jeito que ela estava fazendo ele estava obedecendo o que ela estava pedindo foi então que ela disse seu atendimento é uma merda mesmo trocando de investigador a mulher continuou causando problema ao ser orientada esse tipo de comportamento poderia lhe causar problema a mulher gritou então eu quero problema quero arrumar problema diante dos fatos a mulher foi encaminhada até uma sala interna da delegacia onde foi registrado o boletim de ocorrência contra a mulher a questão é a seguinte pessoal vamos colocar os dois X isso na questão ninguém nenhum funcionário público merece ser desacatado todo mundo está ali na sua função tem que fazer o seu trabalho e merece respeito mas imagina o desespero dessa pobre mulher com o marido em estado vegetativo uma coisa é a gente falar que ela desacatou tem que ser presa mesmo tem que ser não você já imaginou essa mulher perdendo noites de sono sofrendo e a polícia estava tentando fazer a parte dela registrando o boletim de ocorrência contra o mal atendimento e aí ela acabou meio que se excedendo mas eu acho que nessa hora cabe o que? o bom senso de ambas as partes tanto da parte da polícia quanto da parte da mulher é claro que segundo o que está constando aí na notícia ela foi orientada para parar de desacatar o policial e ela persistiu talvez por força do nervoso da raiva de uma série de coisas então é uma coisa para a gente pensar bastante toda a delegacia tinha que ter um psicólogo tinha que ter para elaborar para pegar porque ele pega o ser humano na pior maneira possível eu sempre falo que nós professores e os policiais militares são aqueles que mais sofrem que a gente pega o ser humano muitas vezes na pior fase da vida dele o professor o cara chegar lá todo noiado todo drogado a gente tem que dar um jogo de cintura porque a gente ainda não tem um detector de metais nas escolas imagina o que a gente passa dentro de uma escola pública nossa ele está falando isso no programa dele tem que falar porque a real é essa e aí o policial militar ele pega o ser humano também na pior situação possível leva lá na delegacia o investigador o escriturário enfim a pessoa que vai atender lá na polícia civil também vai pegar ele de uma forma que ele está irado imagina a situação que ele está é complicado então vamos ter um psicólogo nas delegacias para orientar melhor as pessoas que muitas vezes são vítimas e acaba vitimando também o funcionário público que merece em todo o nosso respeito havendo esse equilíbrio não tem conflito nenhum a penúltima é que durante o patrulhamento da força tática pela zona sul de Votoporanga com o intuito de combater o tráfico de drogas a equipe em operação conjunta com a delegacia especializada da Diz bairro Mataraço lograram êxito em abordar um traficante de 23 anos de idade com várias pedras de crack fracionadas prontas para venda uma pedra maior de crack que após fracionada renderia diversas porções bem como um tablet grande de maconha e outras já divididas em porções menores para venda diante do exposto foi dado voz de prisão por tráfico de drogas associações de tráfico tendo em vista terem avistado saindo da casa de 26 anos conhecido dos meios policiais com passagem por tráfico de drogas que após diligência não foi localizado sendo conduzido juntamente com as drogas a delegacia especializada da Diz onde a autoridade policial tomou conhecimento ratificando a prisão em flagrante ficando preso à disposição da justiça o segundo suspeito fugiu tomara que peguem né e a última é que no fim de semana um jovem de 22 anos morador de Fernando foi fragrado pela segurança de um supermercado de Botuporanga localizado na rua Amazonas no centro da cidade ele estava furtando um pote de Nutella olha que coisa hein a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência no local dos fatos e de acordo com informações retiradas do boletim de ocorrência o segurança do estabelecimento comercial contou que o autor do crime pegou um pote da Nutella avaliado em 37 reais com 98 centavos colocou dentro de uma bolsa de pano e saiu do local sem efetuar pagamento ainda de acordo com o colaborador do supermercado ele teria pedido para o rapaz pagar o produto porém o mesmo negou e tentou fugir mas foi contido pelos seguranças que acionou a PM na central de fragantes o delegado de plantão registrou o boletim de ocorrência ouviu e liberou o jovem alegando que não foi caracterizado grave ameaça ou violência durante o crime sendo assim o furto foi enquadrado no princípio da insignificância quer dizer ele tenta pegar um item e é como insignificância quer dizer ele vai sair dali e vai pegar a Nutella de um outro lugar talvez até mesmo em Votoporanga ele gosta de Nutella ou podia o delegado não vamos criticar o delegado não vamos criticar a lei quem fez essa lei tinha que dar uma coleção de Nutella para esse garoto quem sabe ele parava de roubar gente logo após a vinheta do canal 10 você fica com o quadro falando com a doutora tirando todas as dúvidas com a doutora nossa querida amiga Natália Argentão ela que é fisioterapeuta psicoterapeuta comportamental e terapeuta natural e hoje falando sobre mais um assunto muito importante é com você Natália você já está e aí já está com a doutora lá e aí que